Olha, gente, eu tô na montanha-russa, uma pergunta errada gigante. Olha, gente, eu tô na montanha-russa, eu tô na montanha-russa, eu tô na montanha-russa. Eu tô na montanha-russa. Eu tô na montanha-russa. Eu tô na montanha-russa. Gente, olha isso. Olha a altura que eu estou. Eu acho que é isso. Eu tô na travessidade inteira. Isso aqui é só um lado. Eu tô no restaurante. É aquela roda gigante que eu fui, ó, lá embaixo. Eu tô na montanha-russa. Eu tô na montanha-russa. Eu tô na montanha-russa. Eu não tô na montanha-russa. Eu tô na montanha-russa. O que é isso? Música 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 Viu que aparecendo os copos das pessoas aí, imagina que tá Eu sei, tá vendo aí Música 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 A mulher tá tomando banho ali ó Música Tá lavando a alma O que são essas pessoas que estão aparecendo? Quem são essas pessoas que estão aqui? Agora eu vou lá na praia, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu vou lá na praia. A minha frente é uma esposa. A minha frente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto